Este projeto, o BIMER, é um projeto do programa IMI, que é um programa que tenta juntar parceiros privados com parceiros públicos, isto é, este programa financia um consórcio de parceiros públicos, que mais tarde se juntam a parceiros privados, este é um projeto que foi financiado pela Comissão Europeia com 6 milhões de euros e que a indústria também vai meter no projeto outros 6 milhões de euros, isto no global, isto é um projeto de 12 milhões de euros e é um projeto que está a ser coordenado aqui pela Universidade do Porto. Em termos da Universidade do Porto, isto é um projeto bastante importante para a Universidade do Porto, uma vez que, como já disse, trata-se de um projeto que é o primeiro projeto deste programa financiado ou coordenado por Portugal e, por outro lado, este projeto representa uma oportunidade para nós conseguirmos, de uma forma mais eficaz, fazer uma transferência de conhecimento, isto é, a indústria vai nos permitir, de alguma forma, que o produto criado ou desenvolvido entre mais facilmente na vida das pessoas e, para mim, esta questão da transferência de conhecimento ou apoio à transferência de conhecimento é, sem dúvida, a grande mais-valia para a Universidade do Porto com este projeto. É realmente nos dá a oportunidade de conectar com mais experts em diferentes áreas, com mais habilidades de conhecimento e, críticamente, mais data. Então, para o projeto particular que estamos procurando, o que realmente precisamos para desenvolver um modelo muito robusto é um conjunto de data de conhecimento, e esses tipos de projetos colaborativos permitem nos fazer isso em uma forma que não poderíamos necessariamente ser capaz de fazer, de acordo com apenas. Então, o objetivo deste projeto é melhor entender aderência ao tratamento, incluindo a melhor entender a perspectiva do paciente. Então, a pesquisa foi por muitos anos para entender e melhorar isso, sem significativamente mudar de aderência de conhecimento. E o que estamos tentando fazer é aderir uma dimensão aderência a isso, para entender como o paciente percebeu, mas também para trazer o aspecto mais comportamento. Então, por que as pessoas actem como elas fazem? Nós sabemos que diferentes pessoas reagirem de diferentes maneiras, mas também sabemos que há grupos no modo que as pessoas agirem. Então, por exemplo, alguns pacientes realmente querem controle sobre o seu medicamento, mas outros realmente não querem pensar sobre isso em todo. É um emprego. E onde você tem essa distribuição bimodal, há uma oportunidade clara de diferenciar entre os diferentes grupos e proporcionar o tipo de apoio que cada grupo precisa, em vez de proporcionar um tipo de apoio para todos, que pode não encaixar as necessidades da maioria. Obrigado. 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 Obrigado.